essa embalagem do grid time chegou hoje dia 21 de julho de 2015 chegou até que rápido 18 dias apenas eu efetuei a compra o pagamento né no dia 3 do 7 paguei aqui 495 só que como já era previsto seria taxado paguei mais quinhentos e quatro reais aqui está lacrado ainda não adi nada aqui a taxa dos impostos e cms tarifa de armas de aeroportuária de asmarzenagem enfim acabou saindo por mil reais eu vou abrir agora como é que está esse aparelho o manual de usuário é o inversor de 1000 watts terminais o cabo de conexão com a rede e aqui está o aparelho e 230 volts como eu havia solicitado e a tensão de entrada DC de 20 a 45 volts contínua aqui são duas placas de 250 watts o meu sistema fotovoltaico as duas placas estão ligadas em paralelo aqui onde é feita a junção das painéis solares de 250 watts cada um instalei está nesse disjuntor aqui quando precisar fazer alguma manutenção desligo aqui os o atenção que vem dos painéis os dois entra aqui os dois positivos e os dois negativos entram do lado de cá e aqui já sai a junção para o painel interno instalei também essa foto célula para desconectar o sistema solar da rede por se tratar de um sistema que funciona só na luz solar então tem necessidade de ligá-lo durante a noite e do lado interno está o meu painel onde eu faço as minhas medições coloquei essa chave aqui com três posições automático manual e desligado acabei de desligar sistema já desconectou da rede após um minuto esse temporizador vai conectar o grid tá na rede coloquei esse time com intuito de proteger o sistema e digamos que haja alguma anomalia na rede ela pisca então automaticamente vai abrir o contato do temporizador depois que passar um minuto que a rede já vai estar normalizada ele vai conectar de novo então daqui a pouco ele vai ligar pode ver que temos tensão nos painéis 34 volts mas não tem corrente que o mesmo está desconectado a luzinha que está vermelha como se tivesse faltado energia passou minutos já fechou nesse momento ele conectou a rede ligou aqui o meu vatímetro já começou a injetar a tensão na rede corrente está subindo aqui eu monitora o quanto que ele está gerando quanto que ele está injetando melhor dizendo tensão um pé a corrente maior potência mais baixa e aqui o pico de potência 358 watts hoje está um dia bem ensolarado hoje é 15 de agosto de 2016 exatamente hoje faz um ano que eu instalei esse sistema e está dando excelentes resultados este mostrador estragou não está mais mostrando aqui a corrente acabei comprando este aqui que tem mais mais informações mas mantive ligado que pelo menos ele está mostrando a tensão dos painéis está coerente com esse aqui 27,5 27,39 está tendo um ótimo resultado nesse tempo que eu tenho ele instalado hoje é quarta-feira 8 de junho de 2016 o rapaz da concessionária acabou de passar para ler o medidor então eu vim aqui e iniciei recetei melhor dizendo o meu vatímetro pode ver que agora está dando 0,054 quilowatt hora daqui um mês quando for fazer a próxima leitura eu venho aqui e leio de quanto foi acumulado aqui para que assim eu saiba quanto que o sistema está gerando num prazo de um mês o rapaz da concessionária acabou de fazer a leitura do medidor hoje é segunda 8 de julho de 2016 e esta aqui é a produção neste período de um mês 38 quilowatt hora quase 39 é uma média de um pouco mais de um de mil watts por dia de geração agora vou deixar no regime automático e continuar gerando e aí teoricamente esses dois painéis ligados em paralelo deveria dar 16 amperes mas para que isso aconteça é necessário que esteja em perfeitas condições de instalação por exemplo onde eu estou aqui onde eu resido eles deveriam estar instalados com 23 graus de instalação mas eu fiz a medição e ele está com apenas 5 graus e um detalhe também super importante é a limpeza dos painéis deve estar sempre limpo para que haja a 100% de absorção de luz e aqui eu achei necessário colocar esse botão de três posições pela seguinte razão aqui em automático quando escurecer o sistema vai desligar através da fotocélula que está lá fora vai desligar desconectando o grid tie da rede digamos que a noite digamos que eu deixe aqui manual não tem esse sistema deixe ele totalmente ligado à rede todo o período dia e noite digamos que a noite não está sendo gerado nada ele não está trabalhando e haja alguma anomalia na rede da concessionária um curto, uma sobretensão enfim algum problema que dê na rede que de repente possa afetar o sistema aqui on grid em uma ocasião que eu não havia necessidade dele estar conectado por isso eu coloquei ele a fotocélula lá fora para poder monitorar isso aí quando escurecer ele desliga apenas coloquei aqui essa posição manual se um dia der problema na fotocélula ela não ligar por alguma razão eu deixo ele ligado manual aqui mas nada impede de eu chegar à noite e desligar para evitar algum problema na rede e aqui também eu comprei esses esse mostrador aqui, esse wattímetro já no padrão da tomada eu tenho a tomada padrão de acordo com o plug do meu wattímetro então ficou um sisteminha bem organizado fácil de manusear e esteticamente legal apesar que tem esse wattímetro aqui queimado não está mostrando nada mais está bacana então eu pretendo mudar esse sistema aqui porque esse sistema não é homologado no caso futuramente eu vou vou fazer um novo vídeo no meu canal apresentando este inversor que é um inversor caseiro eu comprei um projeto na internet confeccionei, já testei com várias coisas liguei furadeira bomba periférica já está funcionando muito bem e quando chegar baterias que eu não tenho baterias para testar tenho baterias velhas já e eu estou aguardando chegar baterias de lítio de 200 amperes quando chegar vou ter bateria para fazer esse inversor off grid funcionar que futuramente será substituído por este aqui toda a casa vai ficar off grid eu vou fazer mais outros inversores duas placas estão para chegar também então logo logo vocês terão vídeos novos no meu canal aqui é a fonte que alimenta este temporizador este mostrador aqui aqui é o disjuntor que eu uso para desligar o sistema quando for mexer e o temporizador que eu mostrei antes aqui está a tomada padrão estilo padrão americano daqui a pouco ele volta a conectar a rede conecto conecto e aqui é o chunte que é usado para medir a corrente em DC no caso este mostrador aqui ele não utiliza uma fonte externa para alimentar ao contrário deste aqui que tem uma fontezinha de celular que eu coloquei eu adaptei para pôr no trilho que alimenta direto este mostrador no caso este aqui a alimentação dele já é direta do painel solar nesse momento na residência só estão ligados a geladeira e uma lâmpada a geladeira está funcionando e a tensão que está sendo injetada está fazendo o relógio girar o disco girar para trás porque no momento a minha produção está sendo maior que o meu consumo então é isso galera quem gostou dá um like divulga o sistema que é muito é a promessa do futuro e até o próximo vídeo mostrando o inversor caseiro fazendo os testes nele